Vou trazer ela aqui ó, Vini da Ode, um abraço pra você, patrocinador lá da Raíssa, um abraço pra você meu querido, que essas horas deve já estar bebinho lá em Babuniário Camboriú. E já ó, não tem descanso pra gente não, aqui é sem massagem. Já vou tomar meu Red Bull aqui, né? Já ó, escutou o barulhinho? É Red Bull, não é cerveja não, tá gente? Já está alinhado aí, olha o tamanho deste pelotão da elite masculina. São 90 atletas, 87 se não me engano, a lista tá aí, Érica, vamos ver. Elite masculina, 97. É um monte, é mais de 50 e menos de 100. 97 atletas. Então o que a gente estava discutindo hoje de manhã, estava falando ali com o Cocuz, ele falou, cara, pode saber que primeira volta, são 40 atletas que vão ser cortados, fácil, fácil. Vamos falar alguns dos nomes, os primeiros, vamos fazer o top 10 aqui. Martim Vidal, representando a seleção do Chile. Henrique da Silva, Avancini. Carter Woods, do Canadá. José Geraldo Olhoa, do México. É a sua aposta, né Nildo? É, eu gosto da forma que ele anda, eu gosto. Um cara bem agressivo pra esse tipo de prova. Gustavo Xavier, José Gabriel, número 7, Ulan Basto Galinski, Peter Dezeira, do Canadá, Leandre Burchard e Tyler Orchel, também esses três últimos do Canadá. É isso aí, Brenão. Então, um grid recheado, eu já vou começar a mandar o meu abraço pra galera aqui, um abraço pro Alê Tiveria, lá da Luke, que tá acompanhando a gente. O Wesley da CBC, que tá aqui comigo também. Quem mais que tá aqui? Ah, essa eu não posso esquecer. Angélica Vasconcelos e todo o time da S2 Bike Shop lá de São José do Rio Preto. Tá lá me acompanhando aqui também, acompanhando a gente, né? Meu querido amigo Elton Ribeiro, lá do podcast de BH, vai logo, logo, vai pintar um podcast super bacana lá no Bike Club Lagoa. E eu estarei lá, no Estúdio 71, fazendo altas resenhas lá com a galera, beleza? Nosso amigo Mundiça também tá acompanhando aqui. Deve tá assistindo em algum bar, porque ele não tem televisão em casa. Mandou uma mensagem aqui também, elogiando a transmissão. Não tem notebook, ele não tem notebook. Ele falou que não compra notebook porque não sabe como escreve. Esse é o cara. Ô, Nildo. Manda, Brenão. Hoje aqui mais cedo, um pouco antes de começar a prova feminina, todos esses atletas, a pista tava liberada pra eles treinarem. Então isso aqui tava igual um ventilador de gente passando, tal, toda hora. Legal ver que alguns deles, eu vi fazendo isso, poucos. A Kate fez, o Henrique fez, deram uma parada ali na largada e simularam uma arrancada, né? Simularam a largada partindo da velocidade zero. Foi algo que a gente discutiu ontem na prova do Eliminator. Porque existe uma diferença muito grande de quando você faz um ataque em alta velocidade, né? Quando você faz num treino, um sprint de velocidade começando já de uma velocidade X ou quando você começa numa velocidade zero, que é o caso de uma largada, igual vai ter aí. E principalmente como teve ontem, foram várias baterias, então eles largaram várias vezes da velocidade zero. Algumas delas apoiadas na grade e tendo que clipar, mas depois nas baterias que já largava quatro em quatro, eles podiam largar com o apoio dos seus técnicos, segurando ali atrás deles pra eles se equilibrarem. Então, já com os dois pés clipados, totalmente pronto assim pra largada, como se fosse um contra-relógio de um ciclismo de pista, né? Podem até aumentar a pressão do taquinho ali que não tem, não corre nenhum risco de, ou melhor, reduz o risco de ter algum problema de desclipar na hora da largada, de escorregar o pé, né? É isso aí, Brenão. Mostrando aí na tela, essa imagem aérea, times perfilados, atletas do Chile, Peru, México, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Venezuela. O que mais que eu tô vendo ali, Breno? Já falei Paraguai? Já. Paraguai. Ah, já falei um monte. É isso aí, galera. Esses caras aí. É, Nildo, a pista tá relativamente tranquila, concorda, Érica? Não é uma pista, assim, que tem porquê ter muito acidente, tem curvas e tal, que sempre empapuça o pelotão, mas não tem muito motivo pra gente ficar preocupado, pra equipe médica também ficar de cabelo em pé, né? É 1,2 km, né, Breno? 1,2 km, pra quanto tempo eles fizeram a volta? O Eriquinha, eu já até perdi o gap ali. É, eu perdi esse gap também, mas agora vai ser selecionado esses primeiros 40 atletas aí. E quem tem atleta que correu aí o Sprint Eliminator, que faz umas boas largadas e dá uma espatifada no pelotão. E algum dos atletas, eles às vezes também, os pilotos de ponta, acabam estudando as estratégias ali, porque muitos dos atletas não vão fazer a prova 100%, já vão ser cortados. Então eles têm uma forma também rápida de atingir aí, pelo menos umas 5, 6 voltas, e já são cortados. Porque eles não aguentam esse tipo de, esse ritmo de prova. Então tá muito legal o tempo de volta deles agora. O porte que eu podia falar pro pessoal aqui, que eles estão alinhando na parte de baixo, e são chamados agora os principais pilotos do ranking UCI, né? Classificação UCI. Então agora vão ser alinhados pelo ranking da classificação UCI. É, isso conta bastante ali o alinhamento pelo ranking. Então vocês veem que tem uma fila enorme de grandes nomes ali na ponta. Então vocês pegam ali os 10 primeiros, Martim Vidal, Henrique Avancini, Carter Woods, o Ulhoa, né? Que é o José Gerardo Ulhoa, Arevalo, anda muito forte. Gustavo Xavier, José Gabriel, Ulan Galinsk e Peter de Sera, que é do Canadá. Seguido ali de Leandre Burchard, também do Canadá. E fechando os top 10, Tyler Orchel, também do Canadá. Então temos 3 canadenses, 4 brasileiros, 1 chileno. Ah não, tem mais um canadense aqui, ó. E é isso, e um mexicano. Nildo Guedes, por favor me diga, onde estamos? É dentro do estúdio. Congonhas, Minas Gerais. Uma realização de Copa C, CBC, FMC e UCI. Como a Érica falou, a Raíssa endosou ali. É um dos pan-americanos de maior estrutura, mais bem estruturado, mais bem... Olha isso, galera, sexta-feira, lotada a arena aqui do evento. Garoa não tirou uma pessoa daqui, começou a garoar agora há pouco. Super estrutura de restaurante, de banheiros, um lugar para a família, um lugar para se divertir e curtir o nosso amado mountain bike. Então, parabéns à CBC, parabéns ao Mamão pela organização aqui, Vasconcelos, o apoio aí do Paulo Aquino da Federação Mineira de Ciclismo, também somando forças para fazer. Vale ressaltar aqui também, Breno, o grande apoio dado pelo Grupo Avante. Grupo Avante, o principal sponsor aqui do Pan-Americano. Grupo Avante, que é uma mineradora aqui da região com consciência ambiental. Assim, os caras são demais para o esporte, eles têm equipe de triatlon, de ciclismo, de mountain bike, apoiam o time da Censo, da Swift também, patrocinando. E trazem muitos benefícios para a cidade, fazendo uma mineração limpa, seco, sem dejetos aí, jogados para a natureza. Então, esses caras têm bike park, têm tudo, então tem que louvar a quem incentiva e apoia o esporte. Parabéns, Grupo Avante. Nildo, nós temos aproximadamente 10 mil pessoas, são 9.600 para ser mais exato, assistindo a transmissão ao vivo. Que sucesso, hein? Eu só volto falar quando bater 10 mil. 10 mil pessoas ao vivo! 10 mil, tá valendo! É, isso aí! Tamo junto para mais uma aqui, galera. E amanhã vai ser 20, 30, 40, 50. Amanhã a comunidade da Bike vai estar bombando nesse ao vivo, porque eu sei que hoje a grande parte da galera tem aquela dificuldade de assistir ali no trabalho. Então, eu sei de muita gente que, inclusive, recebi muitas fotos de pessoas com um foninho de ouvido, com um notebook ali na tela reduzida, dando aquele gatinho no trampo. Mas, galera, fala para o chefe, sexto já é dia de mountain bike, já estou com a sapatilha, já estou com a roupa de... Liga a transmissão, mas não liga no seu celular escondidinho, não. Bota logo no telão da empresa, chama seu chefe para assistir, dá uma aula para todo mundo, explica o que está acontecendo. Pode mutar nosso áudio, se você quiser, para você fazer a sua própria narração para o seu chefe, para a sua família, para os estagiários. Mas deixa todo mundo por dentro desse esporte, que é o mountain bike, e explica as características principais dessa pista, que é a short track. É isso aí, Breno, está tipo o Silvio Santos aqui, o negócio. E é isso aí, Brenão, não tem que esconder, não. E lá no QG a gente já coloca na tela, então um abraço para todo mundo que está lá no QG da Sense Bike, lá em Nova Lima, acompanhando no telão. O João é o DJ do telão lá, já com certeza, já colocou, sabe por quê? Porque tem Cocuzzi na pista agora, e eu tenho certeza que o time Sense está lá vibrando. Aqui tem Brasil, tem todo mundo ali na pista, ali ó. A Vancine do time Calói está na pista, tem Gustavo Xavier do time Specialized, Martim Vidalri também, né? Então vamos de Brasil aí. Érica, eles chamam ali as primeiras duas fileiras ou três, não é isso? Eles chamam as três primeiras fileiras no ranking UCI. E aí, quem está ali atrás é ordem de chegada e simplesmente encaixam ali no final dessas fileiras, né? Exatamente, são atletas que não tem pontos no ranking da UCI, então eles não tem como classificar. Vai mais pela numeração da plaquinha mesmo, a plaquinha deles ali que vão chamando. Beleza. Aê, então bora lá. Esse mexicano aí. Agora é hora de aumentar o volume aí no telão, hora de aumentar o volume no notebook, capricha no som. Fala para o chefe que é rapidinho, é tipo 20 minutinhos, desconta do horário do café e vamos para cima! Que agora é Brasil, agora é Brasil. Agora não tem marca, não tem cor, não tem raça, não tem credo, não tem nada, é Brasil! Nildo, vamos mandar um abraço aqui para o Renato Rezende que ontem fez, deu um show aqui na prova de Eliminator, né? Para quem não sabe, uma prova mais curta, mais pancada e o Renato veio do BMX, já tinha aparecido aqui no mountain bike, ainda sem nenhum resultado expressivo, mas quando ele chegou ontem, o que ele fez foi fantástico! Demais! Na última volta, já liderando, olha o Bahia ali, me acenando, um abraço grande Bahia! Grande Bahia, que estava lá nas Europas também! Acabou de competir a Liege Baston e a Liege Bahia! A Liege, ele que é uma enciclopédia do ciclismo mundial, sabe quem ganhou o Paris Roubaix de 1932, velho! Só perguntar o que ele te fala! Está ali do lado de ninguém menos que o Pedro Ferola, pai da Gabi Ferola, que já competiu o Team Relay, enfim, é tudo uma comunidade só! Falava eu do Renato Rezende, ele se machucou ontem na última volta, liderando para pegar o ouro, ele tomou um tombo e... A 100 metros da chegada! Por sorte, não se machucou tanto, igual a gente imaginou, mas ele sofreu um pouquinho e está em casa se recuperando, mas está tudo bem! Parabéns, Renato! Parabéns, Renato! Deu show, inclusive, na queda, soube cair ou teria sido algo muito trágico! Atletas concentrados para a largada! Silêncio total! 30 segundos para a largada! Vou deixar vocês com a emoção da largada, depois eu volto a falar! Largada! E foi dada a largada! Já largamos a Vincine, pegando ali de perto, atrás, coladinho no Ulloa! Tivemos um tombo, teve um tombo na parte final do pelotão aqui, mas o Guilherme Miller já pegou a ponta! Guilherme Miller seguido do Ulloa! Aí atrás nós temos um atleta do Canadá que eu ainda não identifiquei quem é, e depois Henrique Avancini! Já é uma prova que a gente pode puxar uma prévia para domingo, viu? E é isso aí! Olha lá, Guilherme Miller, vai sair o Miller, até o final sai! Guilherme Miller, o Ulloa, vamos ver quem é o canadense aqui! Não peguei o número dele ainda, mas é número baixo, então vamos lá! Deve ser o Carter Woods, número 3! Avancini ali, seguido de perto pelo Gustavo Xavier! Não, é o Zé Gabriel colado no Avancini! Aí temos Martim Vidalri colado no Zé Gabriel! Passaram ali por cima, então vamos aqui no visual, é ele mesmo, Carter Woods assumindo a ponta! Guilherme Miller, o Ulloa, Avancini e José Gabriel! E eu já vou ver a primeira passada aqui, e na sequência a gente fica sabendo qual será o tempo e o parâmetro para a quantidade de voltas! E aqui embaixo está ele, nada mais nada menos que Zeca Félix! O homem do cafezinho! É isso aí! Você é filho de quem? Olha lá, Brenão, vamos para a primeira passagem aqui! Carter Woods na frente, Canadá, Guilherme Miller, o Ulloa, Avancini, Catriel Soto, Zé Gabriel! Catriel muito forte também, olha lá! Olha lá, fechando esse primeiro pelotão ali, a gente vê o Xavier, né? Xavier, Carter Woods, Guilherme Miller... Mesmo pelotão, mesma disputa! Vamos lá, Brenão! Carter Woods, eu estou indo pelos meus conhecimentos... Você está bom de nome! A minha visão de milp! Eu não estou conseguindo reconhecer isso de longe assim, não! Eu sou milp em ataque, Brenão! Você está mandando muito bem, Nildo! Olha lá, vamos lá! Carter Woods, Guilherme Miller, Ulloa, Avancini, Catriel Soto... Zé Gabriel e Gunnar Holmgren, do Canadá, e atrás, fechando esse gap aqui, está o Martín Vidal e o Xavier. São quantas voltas? 14 voltas, já foi uma, então são 13. Vamos lá, de novo, inalterado, Avancini agora arrancou para frente, pegou a posição do Guilherme Miller ali, Avancini assumindo a terceira colocação. A primeira garoa que passou aqui na largada, já foi embora, acho que não deu nem para melecar a pista. Deu não, Brenão! Segue o jogo, tudo normal. Tudo certo e nada resolvido na pista. Só serviu para desesperar os fotógrafos e videomakers aqui, que cobriram os equipamentos inteiros. Temos imagem aqui, olha, olha, Nildo. Isso aí, vamos lá. Olhando para trás, não quer ditar mais nada. O Ulloa é muito forte nas provas de Copa do Mundo, eu acompanho bastante ele, passaram aqui muito forte, tão forte que eu olhei para trás, já não vi nada. Cocuzi chegou ali no bloco também. Olha, é verdade. Já estou vendo aqui, ó, Cocuzi no canto esquerdo da tela, junto com o Martín Vidal, vieram de trás, tirando tudo e tirando forte e chegaram junto do bloco. A galera do QG aí pode vibrar que o Cocuzi está na briga. Está ali, ó, na quinta ou sexta posição ali, se eu não me engano. Nildo, você tem que me passar o telefone do seu oculista, velho. Você está vendo tudo, meu irmão. Ah, papai. Bicho, eu não tenho... Eu não estou entendendo nada que o Nildo está falando aí, velho. Só estou acreditando nele. Os óculos HB, papai. Com as lentes Transition aqui. Aham. Todos iguais, né? Nem para diferenciar no capacete. É. Está incrível. Valorize o cego. É muito difícil, a gente... É muito difícil porque as camisas são iguais, né? As camisas são iguais. É muito fácil quando a gente vê camisa que é não dele, esporte, sense, pesalagem. Vou te dar uma referência, Breno. Vou te dar uma referência. Aí os atletas sendo cortados, né? Que a gente tinha falado. Então, a partir de agora, a pista vai se limpando. Eu tenho uma referência que poucos conseguem, Breno. Eu tenho referência no estilo de pedalada e o capacete. Ali nós temos o Gunter Homer, do Canadá, seguido do numeral 3, o Carter Woods. Então, Gunter... Gunter? Nome difícil do cara. O Cocuzi foi comendo migalha ali, viu? Ele foi catando posição e está mais para frente, você vai ver. Tem que ir chegando. A Vancini está aqui. O Lhoa. Atrás do Lhoa, Zé Gabriel. Catriel Soto. Martim Vidalri. Tem um outro argentino ali que eu não identifiquei. Que está aqui, junto com o Cocuzi e o Xavier. É isso aí. Agora vai passar aqui. De brasileiro? Eu não consigo identificar. Ah, é. Numeral 71. Cara, o tombo que teve aqui na largada deu um barulho, velho. Foi um negócio tão feio. Normal. A Vancini assume a ponta. A Vancini do Brasil. Henrique Vancini, atleta Calói, assume a ponta. A Vancini que já está recuperado pós-copa internacional. Já está pronto aí e promete grandes performances. Estamos todos na torcida. É Brasil. É a Vancini na ponta do pelotão. A gente escuta demais o nome dele na hora que passa aqui o pelotão. Todo mundo gritando a Vancini, a Vancini. É a maior torcida. É uma loucura aqui o que a gente escuta da arena. Quem fala que não torce por ele está mentindo. Está mentindo. É, ponto. E se discorda também de mim, vai. E se não concorda comigo, também não estou nem aí. É isso aí. É a referência, é o cara ser batido. É o cara que levou o nosso esporte a patamares jamais alcançados. Com respeito, claro, a todo o nosso passado que é repleto de história. E parte dela está aqui conosco dentro do estúdio. Eric e a Gramiceli, assim como tivemos aqui. Edivando de Sousa Cruz, ovando, aqui conosco ontem também. Só fera aqui. De farrapeiro, só eu e Breno. Só os farrapes. Mas também já fiz minha parte da história. Nildão, pela pilotagem dele aí. Está controlando a prova ou está apertando todo mundo? Breno, estou para te dizer que não tem controle. Eles treinaram por uma prova de 20. Vai ser uma prova de 14 voltas. Então, assim, vamos para cima. Já está chegando aqui. A Vansini na ponta. Gunner na cola. Zé Gabriel, o Lhoa. E é o Malacarne ali, entrou no meio. Malacarne acabou de entrar no meio. Malacarne eu identifiquei pelo tracinho rosa do capacete dele. Está ali atrás do Lhoa. É o Miller? É o Miller, é o Miller. É o que eu queria saber. É o Miller serrando ali a rabeira do pelotão. Olha lá, vamos lá. A Vansini, Gummer, do Canadá. José Gabriel, na terceira posição. Catriel Soto, passando aqui, assumindo a ponta. Aqui no canto, pela posição de pedalado e o capacete, é o Malacarne. Então, o Malacarne já entrou na briga aqui também. Então, nós temos pelo menos cinco brasileiros aqui no primeiro bloco. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis brasileiros no primeiro bloco. Aqui atrás, aqui no meio, agora, já é o Guilherme Miller. Já foi pra frente, tá, Breno? Era essa pergunta que eu ia te fazer. Cocuzi tá ali também. Então, nós temos ali. Avancine, Xavier, Guilherme Miller, Zé Gabriel. É muito Brasil, galera. É isso aí. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos neutralizar esse cara aí, Avancine. Bora pra cima dele. Falei baixinho, cadê a lista? Vamos lá. Temos tempo pra pensar, né? Os atletas não estão colocando uma aparência de desespero, de ter que fazer o trabalho agora, né? Tá todo mundo aqui aguardando pra ver, né, Nildo? Breno, exatamente, aguardando pra ver. Mas o Canadá está fazendo a mesma estratégia que os Estados Unidos fez na primeira volta. O Gunnar volta a atacar aqui de novo. O Gunnar volta a atacar de novo. Mesmo o principal atleta dele sendo o Carter Woods. Mas assim, Avancine já deu por cima, neutralizando. Zé Gabriel veio junto. Tá aqui, ó. Gunnar, Avancine, Catriel Soto, o Lloa tá aqui do México. Já entrou junto o Zé Gabriel. Nildo, o Lã tá nesse pelotão ali um pouco pra trás, né? Martim Vidal também tá aqui no pelotão. O chileno aqui, capacete Red Bull. Tá aqui, ó, no meio, atrás do Zé Gabriel. O Cocuzi tá ali escondidinho, fazendo uma prova muito com a cabeça. Esperando o momento certo. Ele não pôs a cara na frente ainda, Breno. Tá? As portas ali foram fechadas. O Vidal, né? Porque ele veio de trás. Tanto o Vidal quanto o Cocuzi. Os dois vieram juntos de trás. Os dois vieram juntos de trás. Então, ó, Gunnar, Avancine, Ulloa, Catriel, Zé Gabriel e Martim Vidal. Chile. Isso. O chileno aqui, Érica. Então, vamos lá. Primeiro, número 14 aqui, Gunnar, Avancine, Ulloa, Catriel Soto. Atrás do Ulloa. Catriel Soto. Vamos lá. Parei no Catriel Soto aqui. Zé Gabriel, Martim Vidal, tem um atleta do Porto Rico aqui, que eu não identifiquei o número dele, mas deve ser o George Will Pérez, que é o mais forte lá de Porto Rico. É ele mesmo. Vem puxando e olhando pra trás, né, Nilton? Martim Vidal, isso. Aí nós vemos ali, Malacarne. Malacarne conseguiu já fechar o gap aqui. E o Martim Vidal vai pegar a ponta aqui agora, ó. Martim Vidal pegou a ponta. Levando o Avancine. Zé Gabriel, Malacarne e Cocuzzi vindo por fora. Vindo por fora. Agora tá engrossando o caldo. Agora tá engrossando o caldo, hein? Eu tô tremendo mais que o meu Fusca quando tá esquentando o motor. O Avancine, vocês viram o tanto que ele ficou espertasso na hora que o Vidal reapareceu? O tanto que ele veio, ó, teve o tombo ali. O tanto que ele dependeu a posição ali e falou, opa, esse é o meu lugar. Não saio daqui. Eu tenho que economizar voz, mas não vai dar, não. O que sobrar de voz a gente usa no fim de semana. Já já vai chegar aqui pra gente quantas voltas faltam, mas lembrando que é uma corrida pra ser mais ou menos 20 minutos de duração, né? É isso aí, Breno. Essa prova também tem classificação no ranking mundial, né? Então os atletas desejam largar essa prova pra poder somar pontos no ranking. Esse ponto vale o quê? Então esses pontos também pra classificação individual do atleta. Individual do atleta. Pra busca da vaga olímpica, pra quem tá buscando a vaga no país, né? A gente tá buscando essa vaga aí, tem mais uma vaga nos Jogos Olímpicos também na categoria masculina. Então além da medalha, que é super importante, tá em disputa sim, mas esses pontos estão preciosos. Sete voltas para o final, Martim Vidalri levanta ali, já bate daquela marretada, bebeu aquela aguinha, só aquele golinho daquela garrafa que eles levaram, quatro, cinco dedinhos de água ali, só pra deixar a goela umedecida. 15 minutos de prova. O pelotão passou espalhado aqui, agora passou bonito, hein? Passou espalhado o pelotão e passou bonito. Ó, Breno, tem muito cara vindo forte nesse segundo bloco. E tem muito atleta forte. Se esse primeiro pelotão começar a chicletar, ficar com burocracia, ninguém pôr a cara pra puxar, e esse segundo bloco vier de trás, com a potência que tá vindo, vai ser um bololô danado essas quatro últimas voltas. Nildo, eles estão com a potência muito alta esse segundo bloco, mas um pouco menos preservado do que quem tá ali, entre o segundo e o oitavo colocado, né? Eles estão sofrendo muito efeito sanfona pra estar ali naquele segundo bloco e a vida deles tá mais difícil. Ó, Breno, eu sempre costumo dizer que quem tá na frente tá muito mais confortável do que quem tá atrás. Porque você tem que ficar tirando gap, tirando gap, tirando gap, tirando gap. Então você fica dando pequenas sequências de tiros curtos. E quando você dá pequenas sequências de tiros curtos, você começa a se minar, né? E outra, seu tempo de recuperação e baixar o seu cardio, porque você fica hiperventilando demais, demora. Então você fica... Tempo inteiro ofegante quando você acha que vai estabilizar, vem um cara na frente e dá outra por cima. Aí o trem complica. Pois é, isso dificulta tudo pros caras aí. Já passou abrindo, você viu que o pelotão já inflou de novo? Pelotão já inflou de novo. Tá maior. Olha lá, a fila tá maior. Agora um outro canadense na ponta. Ele que não tava aí, o Leandre Bouchard, assumindo a ponta, trazendo nada mais, nada menos que o Ulloa. Então assim, tem o Ulloa ali, o mexicano, entre os dois canadenses. Olha lá, passou ali a plaquinha sinalizando pra eles o número de volta. Então nós temos o Bouchard, o Ulloa. Aí temos o outro canadense, que é o Carter Woods, que tá ali. E a Vansini, e já chegou o atleta da Colômbia ali, ó. É o Boteiro, já tá ali no meio. A Vansini não quer vender barato. Tá bem tranquilo, né? Tranca, 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 Vansini. Isso aí. Tranca a porta. Calma aí, não deixa ninguém invadir a fazendinha assim tão fácil, não. Ele tá bem tranquilo com a posição dele ali, né? O ataque do Bouchard ficou no barranco ali. Essa linha do barranco, ela deu o que falar aí todos os dias, né, Nildo? Pois é. Até no XCE teve gente usando ela. Olha lá! Olha aí, caramba! Foi involuntário, desvia de um, dá no outro. Não trancou a porta. A Vansini, que é um gentleman ali, já pediu desculpa. Você conseguiu ver quem foi que ele trombou? Foi o Bouchard, foi o Bouchard canadense. Canadense. Breno, visão aqui hoje tá... Tá de ráguia, velho. Tá com o olho de tandera. De limão com sal. E é isso. Não façam isso em casa, gente. Visão além do alcance. Pinguei nada. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Emoções à flor da pele. Vem tranquilos. Vamos lá. Numeral. Número 9 tá ali, na ponta do pelotão, Leandro Bouchard, Avancini, o Lhoa, já vem ele ali de novo. É, ele botou um ritmo aí, uma passada forte que ninguém tá tentando... O Avancini tá... Dá em cima, não. O Martin tá com a alça de mira pra frente o tempo todo, cara. Ele não quer, depois que ele assumiu ali os top 5, ele não quer deixar... Atacou. Caraca, velho. Galera, na TV aí que vocês estão vendo, no computador, no celular, vocês não têm dimensão da velocidade que esses caras passaram aqui agora, não. O ataque do Lhoa foi uma coisa de maluco. Impressionante o ataque dele. Foi o primeiro ataque que conseguiu abrir mais que duas bicicletas aqui e ele deu outra paulada agora. Ele tá amassando. Deu mais uma. Quero ver se sustenta. Bater é fácil. Quero ver segurar. Opa, escorregou o pé. Escorregou o pezinho ali. E... Bater é fácil. Quero ver se sustenta. Aumentou ainda a distância, escorregou. Lembrando, tá, gente? Aumentou a distância. Dobrou a distância, graças ao erro do canadense. Dobrou a distância. Só que o Lhoa, a gente tá falando de atleta, que anda... Eu não sei a posição atual dele do ranking aí, mas ele andou o ano inteiro top 10 do XCO, tá? Ganhou prova, inclusive, do Avancini, chegando na frente. Quem lembra dele? Ele sofreu uma queda muito dura no Mundial, no Brasil. Mesmo assim, levantou e fez um top 10. Então, assim, não é nem um bobo aí que tá atacando, não. Atleta com consistência, né, Nilton? É, e o pelotão parou. Deu uma de ciclismo agora. O pelotão parou. O ataque dele foi inesperado. O ataque dele foi muito forte e ninguém quer gastar pra ir buscar. Ninguém quer gastar pra ir buscar. Tá numa estratégia, Nilton. Importante isso. Deu outra marretada. Breno, eu falei antes da prova que ele era o favorito, né? Agora, quando a gente fala de uma prova, uma disputa de Pan-Americano, que tem a disputa de Nações, aí que seria a hora de ter um trabalho em conjunto, né? Ele passou atacando de novo, no mesmo ponto. No mesmo ponto. Ele deu um ataque de novo, no mesmo ponto. Ele tá uns 10 segundos, pelas minhas contas aqui, do Bouchard, que tá puxando o pelotão. Então, assim, ele tem 10 segundos. Mas eu te digo, ele já gastou muita coisa. Já gastou muita coisa. Difícil tirar. Já gastou muita coisa. E olha lá, quem que assumiu a ponta agora? Martim Vidal e o Breno foi confirmar quantas voltas faltam, porque nós já perdemos as contas aqui. Lembra que eu falei da definição, Breno? Quatro voltas. Atleta. Ô! Chucky Boteiro tomou um tombo ali. É o Chucky mesmo? Não, não é ele não. Esse aí tá muito alto pro Chucky. Faltam quatro voltas, Nildo. Quatro voltas. Martim Vidal reassumiu a dívida aí agora. E eu digo, quem assume a dívida aí, tem que tentar tirar a diferença do Ulloa. Você acha que esses sete segundos aí do Ulloa podem ser recuperados nessas quatro voltas, Nildo? Depende de como o pelotão vai se movimentar. Eu não colocaria minha cara ali na frente pra tirar. Mesmo numa disputa, assim, de nações. Breno, é o seguinte. São sete segundos de diferença. Sete, quase oito segundos de diferença. Um pelotão inteligente, age junto, indo diminuindo, dois segundos por volta. E deixa pra definir na última. Agora, se você for lá e falar, eu tô bonzão, vou lá e vou colocar a cara na frente e vou tirar a diferença, aí a parada é com você. Eu ficaria na minha ali, quietinho, guardado, igual a Avancini está fazendo. Vai passar aqui de novo, no mesmo ritmo, na mesma paulada. A Avancini foi. Agora foi. Trazendo com ele, José Gabriel Avancini, meteu-lhe a marretada. E olhou pra junto e o Malacarne também. Olhou pra trás e chamou. Olhou pra trás pra ver se tava vindo. Vamos seguir. É nação, responsabilidade é minha. Vem junto. Bora pra cima. E nesses ataques aí, esses ataques secos e duros, é difícil alguém ir atrás desse cara. E agora tá aí, ó. A Avancini dá umas pauladas secas. E agora você pode ter certeza. A Avancini limpou a ponta da cartucheira ali, acionou a alça de mira e o foco agora é o Lhoa. E não foi aquele ataque, não foi aquele ataque de saiu da terceira, da quarta posição e atacou com velocidade pra despachar o pelotão. Não, ele atacou lá da primeira posição, já chamando o José Gabriel pra vir na roda dele pra puxar o pelotão inteiro. São ataques diferentes. Quando ele passar agora vai faltar três voltas e esse gap já diminui. Vai faltar duas, né? E esse gap, ele já está mais curto. Já, que era oito segundos, tá me parecendo cinco. Aqui, ó, nessa primeira passada eram dez, que foi a primeira passagem que eu narrei ali pra vocês no momento do ataque. Então tinha dez segundos de gap. O José Gabriel precisava dar um ataque agora. Ele, com duas voltas, ele não tira. Não tira. O jeito que tá ali não tira, porque neutralizou. Dez segundos de um minuto você não tira. Houve o ataque do Avancini, o José Gabriel tá na ponta, mas não está atacando. Tá mantendo o ritmo da prova. Se não atacar, não vai. Não foi pra frente, é a vez dele trabalhar, né? Olha lá, o Lhoa passou. Velocidade diferente. O Lhoa passou por 19,15 segundos, 19,20. A velocidade do Lhoa já tá diferente, faltam duas voltas. Faltando duas voltas. Se não der outro ataque, não pega. Esse gap diminuiu. Nove minutos. Esse gap diminuiu, mas é o seguinte. Aproximadamente nove segundos. Vou falar de oito. Eles não conseguiram tirar em duas voltas. Agora é a vez do Martim atacar. A Martim Vidal. Se ninguém se movimentar, dificilmente tiram esse ouro do Lhoa. Por quê? Porque ele tem gasolina guardada ali pra essa última volta. Eu tô arrepiado aqui. E ele contou com a sorte ainda do canadense ter escapulido o pé e aí deu uma brecada constante no pelotão ali e não vai tirar. A próxima passagem que eles fizerem vai tocar o sino e já tá valendo a última volta. Vidal na ponta, canadense, vem segundo. Vão vir aqui na reta agora de chegada. Faltando, quando eles passarem aqui, uma volta e o sino. E a gente vai contar aqui o que que esse mexicano estragou o pelotão sozinho. Eu cantei a bola antes da largada, Brenão. O que que eu te falei? O Lhoa é o cara a ser batido. Ele é um cara muito enjoado. Ele é encardido no pedal, cara. Ele bate mesmo. O que que ele fez foi sinistro. O que eu gosto dele é que ele ataca até cair de nada. Nildo, somos 15 mil pessoas assistindo. Dado o sino da última volta. O Lhoa já voltou numa... Essa volta agora, ele passou numa velocidade bem superior do que ele tinha passado na anterior. Já simulando um próximo ataque. 10 segundos na frente. Agora, se não der paulada em cima de paulada... A parada tá aqui. Já pode até abrir a porta aí, Brenão. Que vai vir drone, vai vir quem ganhar ali. Ô, Nildo, não é muito convencional a gente ter um ataque solo durante tantas voltas assim num short track. Você concorda? Você tem que saber o quanto você tem de gasolina no tanque pra gastar, Breno. E o Lhoa, ele tá ciente que ele tá muito forte. Tá numa ótima fase. Tá numa crescente muito grande, tá? E ele manteve ali os 10 segundos, que é o que ele precisa pra um circuito de um pouco mais de um minuto. Entendeu? Não tira, Breno. Não tira. Não tira. Não tira. A briga aqui nesse pelotão agora é pela prata. E a oportunidade que ele encontrou em cima de alguns ataques que nós tivemos ali antes da chegada, ele aproveitou. Não tira mais não. Já temos aí 13 segundos. 13 segundos de vantagem. Ele só aumentou. Já limpou o bigode ali. Já fechou a camisa. Já vai vir pro abraço. Já bebeu o último gole de água. Já tá caçando a bandeira do México. Olhou pro lado. Olhou pro outro. Conferiu. Já cumprimentou a galera. Já passou ali. E agora é só partir pro abraço. Dificilmente ninguém tira mais a bandeira mexicana. Já guardando ele ali. Ele não viu. Mas tá aí. Ele é o cara. O Lhoa. E agora Martim Vidal retacando por cima. E a prata. Vem Martim para o ataque. Que sprint. Que chegada. Deu Martim e deu Canadá. Martim e Canadá. Se eu não me engano o Canadense ali é o Carter Woods. Ou é o número 9? Que foi, Breno? Leandro Puchard. A Vansini, se eu não me engano, ali cruzou na quarta posição. Então essa foi a minha visão aqui de dentro do estúdio. E olhando em cima da linha. Esse mexicano estraçalhou o pelotão. Hoje tendremos uma charla em castellano. Ah, se habla portuñol. Então temos aqui o Lhoa. Incrível o que ele fez. E ele contou com a sorte ainda do canadense. E nós tínhamos uma fila de brasileiros nas costas do Canadá ali. Incrível a potência empregada. E também a estratégia dele. Porque ele sabia que tinha grandes atletas dentro daquele pelotão ali. Para poder vir com ele. Nildo, não trabalhou exatamente com um time igual foi no feminino, né? Breno, ele não trabalhou como foi no feminino. Porém, né? Acreditou em toda a força e toda a potência que ele tem nas pernas. Então mandou para cima. Mandou ver. Falou, vem que eu vou para cima mesmo. E é comigo. Até talvez porque não tinha alguém ali com ele. O Nildo, Breno. Para poder sustentar essa potência que ele tinha. Como que ele ia levar. Ele não levou ninguém para poder competir com ele. Trabalho solo fantástico. Foi um trabalho sozinho e com muita potência no pedal. Abrilhantou realmente. E vamos receber ele. Incrível. Que bom. Te felicito. Muito obrigada. Felicitaciones. Felicitaciones. Muito obrigada. Toma de acento. Obrigada. Sente. A vontade. Que carrera. Que forte. Toma um minuto. Que tal? Ah, bom. Contento. Uma carrera muito difícil. Havia corredores de muito boa classe. Como Luisa Bancini. José Gabriel. Cocuzzi. Vidaurre. Então, Havia que fazer uma estratégia muito inteligente. E ao final, me la joguí de longe. Não queria esperar o sprint. Sei que Martins é muito bom no cierre. Então, decidi aproveitar de longe. O Luisa Bancini. A mim parece que havia uma estratégia que já havia planeado há mais tempo. Qual foi sua estratégia? Segura ou não? Ah, sim, sim. Foi uma estratégia que havia planteado. Havia várias. Ou algo como uma improvisação ao meio do circuito, por o recorrido. Foi pouca improvisação. Não tinha pensado uma fuga. Tinha pensado que ia chegar no sprint. Mas Martins e Bancini são bons esprinteando no cierre. Então, por isso, melhor de longe. Passa que você fez uma fuga por muito tempo. Demasiadas voltas. Cinco voltas. Algo como demasiado perigoso. Que te parece? Sim, sim. Que havia pensado nesse tempo? Havia confiado um pouco em minha preparação. Mais ou menos, sabia o tempo que tinha para forçar a full. E, no final, me rendeu para as cinco voltas fugado. E nós notamos que tinha feito uma administração em suas voltas. Como na última força total. Mas na última, havia como um pouco mais lento. Sim, sim. Certo? Sim, sim. Um pouco mais ritmo, um pouco mais calmado. Por se me chegasse a ter um pouco para o sprint. E, no final, vi que já não me chegaram as últimas duas. E foi quando eu consegui ir a full. E o que diz a sua equipe do México? Você fez um trabalho só aqui? Sim, sim, sim. É pouco a pouco. Os corredores de México acho que estão evolucionando pouco a pouco. O time de México vai forte pouco a pouco. Em Sub-23 há um pouco mais, mas acho que todos vão bem. Você pode me dar nomes para amanhã ou para depois? Há vários. Está Jaime Miranda, Barron, Toño Laliebre. Por mencionar alguns, Amando. Vemos muitos de México. E dê-me de outros países, quem são os nomes peligrosos para as próximas disputas? Todo Brasil. Sim, sim. Está Cocuzzi, está José Gabriel, está Banchini. Tem muitos corredores muito, muito fortes. Felicitações na grande carreira. Bem-vindo sempre ao Brasil. É ouro. Obrigado. Saludos. Bom descanso. Nos vemos. Nos vemos. É isso aqui, galera. Vou trocar de posição aqui de cadeira. E estamos com uma prova emocionante aqui. E Eriquinha participando. Chega mais aqui com a gente. Erika, vem aqui, Brenão. Mais uma transmissão. Mais uma tarde de emoções aqui. Cantei a bola da prova um pouquinho antes da largada. Acertei no masculino e acertei no feminino. Toma, Breno. Você acertou mesmo. Você está brabo, Nildo. Você acha que é só minha visão de enxergar de longe? Sempre existe o elemento surpresa. Sempre. Né? Aquela caixinha de fósforo que sai uns atletas extraordinários. E como ele mesmo disse, é em ascensão. Eles estão acreditando e eu acredito muito que o Brasil tem sido referência mundial para os nossos atletas aqui latino-americanos. Exatamente. Um posto. Níveis fantásticos. Trazendo aí junto com Henrique Avancini, Zé Gabriel, que teve uma ascensão fantástica. E daqui para frente, gente, pode ter certeza que é rumo a, quem sabe, duas vagas nas Olimpíadas. Vamos nos pegar. Que é o nosso objetivo de nação aí. Por que não? Também duas vagas no feminino, né? Com toda a certeza, Érico. Brigando junto. Galera, vocês viram que maneiro perguntar para ele quem são os nomes que incomodam? E ele falar assim, todo o Brasil. E falar o nome da galera toda. Pois é. A nação. Se tá aqui, Breno. Bizarro, velho. Se tá aqui, vestiu a camisa da nação, não é bobo. Então, ah, não é surpresa não. Eu falei desde o começo do cara, do próprio Martim, do próprio Bouchard, do Canadá. Então esses caras, velho, eles estão aqui e tem gente que tá meio... Não, cara, os caras a serem batidos. É o que a Raíssa pegou e falou. Tem que olhar para o lado e falar, ó, tá aqui meu cartão de visita. Prazer, Raíza. Prazer, Avancine. Prazer, Cocuse. E é isso aqui. Aqui é Brasil e a gente vai em busca dessas vagas. A nossa referência, quando nós chegávamos em provas de Pan-Americano, tinha Canadá, era surreal. Potência. Estados Unidos. E a cultura também europeia elevou os atletas brasileiros a atingirem esses níveis. Participar de provas, né? Hoje, nós temos muito mais participações de provas, os brasileiros participando de provas internacionais, do que há 10 anos atrás. Então, a referência que nós temos agora é de igual pra igual. Não tem um atleta sendo mais referência. Então, o Avancine puxou essa galera aí. Consequentemente, Raíssa passou uma temporada, né, na Itália, correndo. A primeira brasileira que correu por uma equipe italiana, ela trouxe isso pras meninas também. Então, consequentemente, as pessoas conseguem, os europeus, né, os americanos, conseguem usar o Brasil de referência. Falam assim, não, não é mais, né? Acabou os gols. Martin Vidal é um chileno. Ou seja, nós estamos na ponta novamente aí com a América Latina fazendo a diferença. O ciclismo mountain bike fala português ou espanhol, né, Brenão? É isso aí, galera. Então, câmera, corta pra gente aqui dentro do estúdio de novo, pra gente finalizar e agradecer aos tantos, né? Como que fala? Eu queria chamar uma pessoa especial, que é o dono do caminhão. É o dono do caminhão. Vamos chamar ele pra sentar aqui. Corre aqui, ó. Senta aqui do meu lado. Ó, esse aqui já disputava comigo nessa categoria. A gente já disputou pra caramba. Nome gigantesco no mountain bike. Ele me falou que você nunca ganhou dele. Foi quem criou. Eu tenho certeza disso. Fala lá alguém que eu já ganhei. O Léo. E a gente, longe disso. Avela, fala aí, velho. Você assistiu a corrida aqui de cima, lá de baixo? Você foi, subiu, desceu? Fala de transmissão. Conta pra gente o que você tá vendo aqui desses dias, velho. Então, Panamericano aqui no Brasil, sempre especial, né? Eu não tive esse prazer de competir aqui no Brasil um Panamericano, né? Que a gente, da mesma época, estivemos em Argentina, Colômbia, México, Chile. E aqui no Brasil é sempre especial. Congonhas tá aqui pertinho de casa. Essa semana não tinha conseguido vir ainda, mas tem muitos anos que eu não vim aqui no parque. Já corri a Copa Internacional aqui, né? Copa Metur, na época, né, Brenin? A Metur. Que você citou. E o parque tá muito bonito, revitalizado. A estrutura ficou muito boa. A CBC tá de parabéns. Excelente estrutura, transmissão bacana. É isso. Desenvolver o esporte, fomentar. Eu acho que é isso que a gente sempre quis, né? Lá atrás, desde 95, 98, 2000. E hoje isso se concretizando. E vem projeto aí, muita coisa legal pra isso ganhar realmente corpo, virar profissional. E a gente dá visibilidade a esses grandes nomes, a esses atletas que são realmente fora da curva, né? Tanto os homens quanto as meninas. Que merecem essa visibilidade e esse retorno de tanto empenho. Então é isso. Parabéns aí a vocês. Isso aí, Avelar. Alô, a voz do homem que tem feito a diferença nos eventos, viu? Com toda certeza. E assim, já que ele falou que nós somos da mesma época que eu, você e a Erika, melhor a gente pegar os remedinhos aqui, que a Erika tá uns 25 anos mais novo que a gente, velho. A gente tem que parar de mexer com minério. Eriquinha, brincadeiras à parte, muito obrigado pela sua presença aqui. Enriqueceu demais a nossa transmissão. Avelar, parabéns por ter vindo aqui prestigial. Sabia que você não ia aguentar ficar lá no Rio de Janeiro. Aquela praia, aqueles negócios todos. Que você ia vir pra cá, não tem jeito não, né? Então, nosso muito obrigado a você. Meu muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e estão nos acompanhando desde quarta-feira. Não vai faltar empenho da gente aqui pra levar o melhor do mountain bike pra você aí na sua casa, onde quer que você esteja, no carro, vendo no celular. Enfim, vamos dar o nosso melhor, tá? Disse lá na primeira transmissão. Não somos profissionais da TV, somos profissionais da bicicleta. Érica, ex-atleta. Ex não, ainda é atleta. Mas, lojista. O sonho nunca acaba. Avelar também, organizador de prova, lojista. Vé, esse cara faz tudo. Breno também, né? Então assim, a gente fazendo do nosso jeito pra levar pra vocês o melhor do ciclismo e do mountain bike, tá? Então fica aqui, meu muito obrigado. E peço encarecidamente a audiência de vocês amanhã e no domingo também, porque as disputas só estão começando. Beleza? É Panamericana de mountain bike, é Brasil, é Congonhas, Minas Gerais. Um abraço do Nildão pra vocês. Um abraço do Breno, você que não quer abraçar ninguém? Um grande abraço, uma boa noite. Ó, voz de locutor. Eriquinha, deixa seu abraço aí também. Um grande abraço, moçada. Fiquei muito feliz em estar aqui com vocês. E domingo tem largada elite feminina e masculina na busca aí pela medalha de ouro. Vamos pra cima. Brasil! Bem-vindos a Congonhas, uma cidade histórica e encantadora em Minas Gerais.